Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem Ixi, vocês não tomaram café da manhã não? Tudo bem com vocês? Sim Tudo bem com vocês? Senta aqui pra vocês escutarem a minha história Pessoal, eu me chamo Margarida E eu moro num lugar muito legal Alguém aqui já foi em algum sítio? Vocês gostam de sítio? Eu gostei Eu moro no sítio do Solzão do Pato E eu moro lá com ele há muito tempo Desde que eu nasci Pessoal, eu gosto de brincar muito no sítio Quem é que gosta de subir em árvore? Eu adoro subir em árvore Pegar cunhada no pé Gosto de correr atrás do meu gatinho E também adoro conversar, sabe com quem? Com a mimosa Tudo bem que eu falo com ela, ela faz assim, ó Uuuuuh O meu avô me gritou lá da casa dele Ô Margarida Fica assim, Margarida E eu fiquei com medo E eu fiquei com medo, achei que eu tinha aprontado algumas coisas Foi então, pessoal E logo eu cheguei e perguntei pro papão o que era Sabe o que ele disse? Que tinha um presente pra mim Mas presente? Não era meu aniversário Eu só ganho Ah, eu só ganho presente de aniversário E vocês? Não? Vocês ganham presente o ano inteiro? Eu só tava acostumada a ganhar no meu aniversário E fiquei muito contente O povo alobado Apareceu com uma caixinha muito bonitinha de vidro E disse assim Margarida, esse presente é muito importante É pra festejar o começo da primavera E eu vou te dar esse anel Ele disse que esse anel era da minha mamãe E eu não conhecia minha mamãe Mas ele disse que ela adorava margaridas Alguém sabe o que é uma margarida? O que que é? É uma flor muito bonita Eu também adoro margaridas Só que pessoal Junto com o anel Veio uma pequena sementinha Uma sementinha de margarida E sabe o que ele disse? Pode plantar onde você quiser Foi então que eu guardei Eu guardei a caixinha Coloquei o meu anel E fui procurar um lugar pra plantar a minha sementinha Eu olhei e olhei pra todos os lados Só que de repente Começou uma chuva Uma chuva muito forte E o vento começou a levantar tudo pro alto E a minha sementinha acabou voando O meu avô me gritou Margarida, sai cair menina Vai começar a trovejar Então eu tive que entrar pra dentro de casa Mas pessoal Onde tava a minha sementinha? Alguém sabe? Foi então Mas eu não sei pra onde ela foi Ela não tá nem aqui Eu comecei a ficar desesperada Imagina se eu não achasse a sementinha da minha mãe Foi então Que no outro dia Quando o sol raiou Eu fui atrás da sementinha Fui perguntar pra todos os bichos Quem é esse daqui? Eu fui perguntar para o senhor sapo Senhor sapo Você viu uma sementinha bem pequenininha? E ele respondeu Eu vi sim Mas ela passou muito rápido Foi lá perto do chiqueiro Mas quem morreu no chiqueiro? O porco E eu fui perguntar para o porco Senhor porquinho Você viu uma sementinha bem pequena? E ele disse Eu vi sim Estava perto Muito perto do cavalo Foi então Que eu fiquei com o profundo de medo Ele era muito grande E eu perguntei Do senhor cavalo Onde estava a minha sementinha? Sabe o que ele respondeu pessoal? Que a minha sementinha Tinha ido parar Na fazenda do grande fazendeiro Um homem muito malvado Que coloca veneno na terra Só por dinheiro Eu não gostava dele Foi então Que eu fui correndo E entrei dentro da fazenda dele O meu avô não podia saber disso Mas pessoal Eu consegui encontrar a minha sementinha lá E eu fiquei muito feliz Aí eu encontrei Um lugar perfeito Para plantá-la Alguém já plantou uma semente? Vocês sabem como é que faz? A gente tem que colocar Com muito carinho A gente só coloca a sementinha Dentro da terra E passa a mão bem devagarinho Só que pessoal Tem um segredo Ela estava muito fraquinha Porque tinha caído Muito primeiro nela Será que ela ia conseguir viver? O que você acha? Ela estava muito fraca Vocês me ajudam a cuidar dela? O meu avô Diz que quando a gente Cuida das plantas com carinho A gente consegue Um resultado muito bom Vocês podem me ajudar Fazendo carinho Da minha sementinha? E até lá Será que ela vai conseguir Dar lindas flores? Me ajudem a dar muito carinho Para a minha semente? Ela está muito doente Você vai dormir Não se esqueça de lembrar Muito obrigada Será que ela vai conseguir viver? Eu vou colocar ela Para dormir Eu sei que você mora Na minha sementinha Eu vou colocar ela Para dormir Olho de janela Eu fiquei a noite inteira Pensando se ela ia viver ou não O que você acha? Eu deixei ela bem quietinha Dormindo num lugar bem escuro Para ver se nenhum Vento chegasse perto dela E nenhum veneno Foi então pessoal Que no outro dia Eu resolvi buscar a minha planta Mas eu estava tão nervosa Vocês querem ver? Eu vou pegar ela Só um minutinho Ai, será que nasceu? Nossa! Que lindas margaridas! Olha só pessoal As margaridas que vocês me ajudaram A plantar nasceram E olha só Elas têm cores diferentes Não é? Sabe por quê? Ela recebeu Um carinho diferente De cada um de vocês Muito obrigada pessoal Vocês gostaram da minha história? Agora pessoal Eu vou fazer uma coisa Que eu adoro Eu vou fazer Uma festa Para um menino Muito fofo Oi! Tudo bem com você? Olha pessoal Hoje é o aniversário do Edgar É o aniversário de um menino Eu vou chamar todo mundo Para cantar parabéns para ele Combinado? Posso chamar? Então tá bom Vocês vão ficando em volta da mesa Crianças? A atenção vai começar A parte mais especial Viverzinho pessoal Cantado, comigo, convidado A cantar um parabéns Parabéns Viverzinho da vida pessoal Pra gente cantar parabéns Bem-vindo o Edgar Vai cantar Os convidados A cantar um parabéns Viverzinho pessoal Viverzinho do Edgar Está com muito carinho Nosso amor no neve Crianças, vocês estranharam? Meu parabéns Bem bonito, hein? Posso contar? É um, é dois, é três É um, é dois, é três A cantar e um, é um, é dois, é três A felicidade A felicidade Tudo encanta A felicidade A felicidade A felicidade É um, é tres O que é de garganta? O réalité. Tudo bem que é? É. É WIC, é WIC, é WIC, é WIC, é WIC. É WIC! O Edicard será abençoado O Senhor vai levar o seu amor O Edicard será abençoado O Senhor vai levar o seu amor Derrama o Senhor, derrama o Senhor Derrama sobre ele o seu amor Derrama o Senhor, derrama o Senhor Derrama sobre ele o seu amor O Edicard já foi abençoado O Senhor, derrama o seu amor Derrama o Senhor, derrama o seu amor 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 Obrigado.